Música Olá, enquanto a Carol está de férias, você acompanha o Informe Comigo. Hoje você vai saber mais sobre a inauguração do novo acesso à penitenciária de Pedrinhas, sobre a abertura e início dos jogos da Taça Ilha Favela e do encontro do governador com prefeitos eleitos da região metropolitana. Agora, o acesso ao Complexo Penitenciário de São Luís será feito por meio de uma portaria unificada, equipada com um scanner corporal operado por uma equipe treinada, que realiza com mais eficiência a inspeção de pessoas e objetos, dando fim à revista vexatória e melhorando a infraestrutura e segurança do sistema de segurança penitenciário estadual. O primeiro fim de semana do Campeonato da Taça Ilha Favela movimentou os campos de futebol do Coroado, Cidade Operária e Saviana. Com a participação de mais de 500 jovens, o projeto integra também ações culturais com apresentações de hip-hop e oficinas de grafitagem. Na abertura do evento, o show do rapper Dexter levou mensagens de luta e superação aos jovens das comunidades. Da minha história de vida ser referência, eu fico feliz. Fico feliz, né? Saber que Deus me deu essa missão, fico muito feliz e honrado de saber que eu passei por tudo que passei, mas consegui transformar em música. Eu gostaria que todo jovem que passasse pela dificuldade que eu passei transformasse o pós-exílio ou pós, sei lá o quê, dificuldade, em música, tá ligado? E que essa música chegasse para as pessoas da melhor maneira possível, para que pudesse ajudá-las da melhor maneira possível também. O governador Flavio Dino realizou reunião com os prefeitos eleitos da região metropolitana de São Luís, com o intuito de traçar estratégias integradas para fortalecer políticas públicas nas quatro cidades, otimizando recursos e esforços para alcançar melhores resultados na gestão metropolitana. Nós estamos aqui com a presença dos quatro prefeitos, a nossa equipe de governo, e nós vamos fazer um planejamento de ações imediatas, fazendo com que nós possamos otimizar os recursos estaduais e municipais para prestar serviços de mais qualidade, não só aos quatro municípios da ilha. Inicialmente, partiremos dessa articulação na ilha, mas o objetivo é chegar aos 13 municípios da região metropolitana, que representam 1 milhão e 600 mil habitantes que serão atingidos por essa maior vinculação, uma melhor organização dos serviços públicos nesta área. Teremos ações, portanto, imediatas e uma ação mais de médio prazo, num cronograma de cerca de 12 a 18 meses, que vai levar à constituição jurídica plena da região metropolitana nos termos da lei. O informe de hoje fica por aqui. Um abraço!